Desde 2019, a Toyota vem antecipando o futuro produzindo no Brasil o primeiro híbrido flex do mundo. De lá pra cá, as coisas mudaram. Muitos entraram na tendência que a gente criou. Mas sabe o que não mudou? A confiança do brasileiro na Toyota, que não veio da noite pro dia. Híbridos Flex Toyota. No futuro, há muito tempo. Obrigado.